Música Felipe II nasceu em 21 de maio de 1527 Foi rei da Espanha, rei de Portugal, rei de Nápoles e Sicília e também duque de Milão E a partir de 1555, senhor das 17 províncias dos Países Baixos Felipe era filho do sacro imperador romano e rei dos reinos espanhóis, Carlos V E da rainha Isabel de Portugal Felipe foi chamado Felipe ou Prudente nos reinos espanhóis Seu império incluía territórios em todos os continentes então conhecidos pelos europeus Incluindo seu homônimo nas Filipinas Durante seu reinado, os reinos espanhóis alcançaram o auge de sua influência e poder O período em que ele reinou é chamado na Espanha de o Século do Ouro Música Felipe nasceu na capital castelhana de Valladolid Em 21 de maio de 1527 no Palácio de Pimentel A cultura e a vida da corte de Castela foram uma influência importante em seus primeiros anos de vida Embora fosse arquiduque Habsburgo, Felipe se associava mais ao reino castelhano E por isso, no restante do império era visto como estrangeiro Todos os aspectos da criação do príncipe eram observados cuidadosamente O círculo de Isabel era principalmente português E devido a isso, seu filho passou a ter uma inclinação que nunca perdeu pelas coisas portuguesas Seu pai pouco o via durante a infância Vivia viajando pelo império ou em guerras Porém, o imperador de longe se mantinha informado e mostrava preocupação com o filho herdeiro Na época, a mortalidade infantil era muito alta Ceifava um em cada duas crianças nascidas na Espanha em seus primeiros anos Na ausência do pai, Felipe tinha na mãe a sua única experiência de um círculo familiar Os dois tiveram um bom relacionamento Mas que foi interrompido pela morte prematura da mãe A educação do príncipe começou bem cedo Em 1533, Carlos V retornou para a Espanha Estava ausente desde 1529 E ele já foi tratando de encontrar tutores para a educação do filho Em 1535, o imperador partiu novamente Para um longo período de excursão pelo império A música ocupou um lugar importante na educação do príncipe As famílias aristocratas da época tinham seus próprios músicos e realizavam eventos musicais Cada uma das famílias reais tinham sua própria capela Com músicos e membros do coro que os acompanhavam Como qualquer estudante normal, Felipe não gostava da escola Ele estava sempre aquém do esperado pelo exigente pai Que trocava de tutores em busca de um melhor aprendizado do filho Tinha-se a preocupação de que ele aprendesse latim para falar diretamente com os embaixadores Sem precisar de intérpretes Porém, o menino não se dedicava E quando perguntado em latim, respondia em castelhano Mas caçar era com ele mesmo Pense no menino que gostava de caçar Organizava até bailes e caças à noite Sua maior privação era a ausência do pai Um fato que Isabel suportava com dificuldade Porém, durante a primavera de 1539, Isabel adoeceu em Toledo No fim de abril teve um aborto espontâneo Em consequência do qual morreu em 1º de maio Nessa época, Felipe tinha quase 12 anos Muito jovem para compreender o golpe Já seu pai, que amava muito a esposa, ficou desolado Trancou-se em um convento por 7 semanas Tão logo Carlos saiu de seu convento no final de junho Teve que partir para os Países Baixos para solucionar uma revolta Pela primeira vez sem pai nem mãe Felipe ficou sob os cuidados de um conselheiro Carlos V tinha várias preocupações Tinha a situação da reforma protestante na Alemanha Seu rival na França, o rei Francisco I E o controle do Ducado de Milão E somou-se a tudo isso, a partir de 1540 A rivalidade contra o Império Turco Otomano Do Sultão Solimão Em 1541, Felipe atingiu a sua maioridade Estava com 14 anos e iria começar sua comunhão naquele mesmo ano Examinando esse período da morte de sua mãe e de sua maioridade É difícil acreditar que Felipe tenha tido qualquer experiência real de infância ou de afeto doméstico Ele viu o pai como objeto de reverência E era muito próximo das irmãs Maria e Ruana A falta de uma infância com amor não era algo incomum para os filhos de reis Pois eles eram criados para serem homens e não crianças E o amor não era uma das emoções normalmente permitidas aos homens de estado Não há dúvidas de que, por anos depois da morte de sua mãe Felipe controlou e reprimiu o instinto afetivo A chegada à fase adulta foi assinada pelos planos para a busca de uma esposa para o príncipe A candidata escolhida por seu pai foi a princesa de Portugal, Maria A quem Felipe foi prometido oficialmente em dezembro de 1542 Um acordo foi ratificado no dia 13 de janeiro de 1543 A partir daí, ele passou a ser preparado para o papel que iria desempenhar Pouco tempo depois, seu pai regressou à Espanha e já saiu em viagem pelo interior do país Dessa vez, ele levou Felipe consigo A intenção era apresentá-lo às outras cortes Lembrando que cada reino espanhol tinha sua própria constituição Em maio de 1543, uma vez mais Carlos V partiu Deixando seu filho como regente Foi um passo significativo Pois começava naquele momento o maior período de ausência de Carlos da Península Ele passou 14 anos tentando em vão levar a bom termo seus compromissos imperiais E no meio do caminho, arruinando a sua saúde Felipe, ao contrário, tornou-se então soberano efetivo e permanente na Espanha Embora esses primeiros anos de sua regência tenham certamente sido pouco mais que o aprendizado Foram úteis na formação do rei E muito importante no seu desenvolvimento posterior Como fator de curiosidade, Carlos V deixou para o filho duas cartas Uma de recomendações como chefe de estado E outra de recomendações como filho Na segunda, ele pedia ao filho que levasse os estudos a sério E mais curioso ainda, para que ele não se entregasse a luxúria assim como seu tio avô João de Castela Que para muitos, havia morrido de tanto frunfar Na carta, Carlos V dizia Você em breve se casará Mas, uma vez casado, deveria ser comedido em seu prazer Porque além de ser prejudicial para o crescimento corporal e para a força Muitas vezes prejudica a capacidade de ter filhos e pode matar Como foi o caso do príncipe Juan Filho de Fernando e Isabel Portanto, ele deveria restringir o acesso a sua esposa E ficar longe dela tanto quanto possível E quando ele estivesse com ela, que fosse breve Em 12 de novembro, Felipe recebeu sua esposa de 16 anos Seis meses mais nova do que ele E partiu para a lua de mel Na política, por volta dessa época, Felipe já estava tomando algumas decisões internas As questões externas ainda ficavam a cargo do imperador Felipe se interessava muito pelos assuntos da América A guerra travada contra a França estava levando os cofres de castela à ruína Nem a prata vinda da América conseguia manter Da Alemanha, o imperador pedia auxílio financeiro O conselho, já farto daquilo, viu no príncipe um forte aliado Influenciado pelo conselho, Felipe endereçou uma carta ao pai Dizendo que castela já não aguentava pagar pelas guerras Esse foi o primeiro embate entre pai e filho Ou melhor, entre príncipe e imperador Em 8 de julho de 1545, nasceu o primeiro filho de Felipe Que se chamou Carlos Mas não teve tempo para comemorações Em virtude de uma hemorragia, a jovem princesa morreu 4 dias depois do parto Tinha apenas 17 anos Com apenas 18 anos, Felipe tinha deixado sua infância para trás Agora era pai e viúvo E desde 1543, aprendiz de chefe de estado espanhol A Espanha no início do reinado de Felipe estava em franca mudança A riqueza que chegava da América enriquecia alguns aventureiros Mas por outro lado, ocasionou um aumento vertiginoso dos preços A população crescia Mas a produção de alimentos nos reinos espanhóis não conseguia acompanhar O estado precisava importar grãos As camadas baixas eram as mais vulneráveis Apesar da inquisição ainda estar em vigor Ela não atuava tão duramente como na época de Isabel de Castela Felipe foi sendo introduzido lentamente e quase que sem sofrimento à prática do governo As decisões mais importantes eram enviadas para seu pai E seu conselho cuidava da administração Em 1542, Carlos V sob influência de conselheiros reformadores Principalmente Bartolomé de las Casas Havia feito um decreto de reforma da utilização da mão de obra indígena na América A chamada Novas Leis Elas consistiam de diversas regulamentações Como a proibição solene da escravização de indígenas E de medidas pela abolição gradual do próprio sistema Elas proibiam o envio de indígenas para trabalhos nas minas A menos que fossem absolutamente necessários E exigia que eles fossem taxados de maneira justa e bem tratados As novas leis pegaram muito mal entre os exploradores E revoltas começaram a surgir A principal ocorreu no vice-reinado do Peru Onde Gonzalo Pizarro era o líder Para conter a revolta Felipe teve que ser enérgico E enviaram a tropa para dar conta de Pizarro Algo que foi feito Depois disso, vários pontos das novas leis foram retirados O que manteve a exploração da mão de obra indígena Em abril de 1547 Tendo conseguido uma vitória retubante sobre os protestantes Carlos V achou que era hora de botar a casa em ordem Foram feitos planos para levar Felipe à Alemanha para uma visita Da Alemanha, Carlos V expressava ansiedade e impaciência para ver Felipe O imperador preocupava-se com a instabilidade em muitos de seus territórios E com o estado de sua própria saúde A gota, que afligia quase todas as personalidades da época Estava consumindo seu corpo Ele desejava fazer os arranjos necessários Para transmitir uma sucessão segura para seu filho Felipe não fez apenas uma viagem Ele fez uma verdadeira peregrinação pelo Império Habsburgo Saindo em outubro de 1547 Passando pela Itália, Flandres e chegando à Alemanha Em 1º de abril, o príncipe chegou a Bruxelas Que era o local do encontro Seu pai o recebeu com abraço Fazia 6 anos que Felipe não viu o pai A viagem de Felipe tinha como objetivo O juramento do príncipe espanhol como herdeiro de cada província A intenção de Carlos era que Felipe conhecesse seus futuros súditos do norte Nos meses que se seguiram, as cidades competiam umas com as outras na complexidade de seus arcos triunfais e comemorações A viagem interna que havia iniciado em julho de 1549 foi finalizada em outubro Felipe tinha visto todas as 17 províncias dos Países Baixos E prestado juramento em cada uma das cidades principais Daí em diante, Felipe e o imperador ficaram concentrados em Bruxelas Até julho de 1550 Quando iria ser realizada a Dieta Imperial de Augsburgo A Dieta Imperial era uma reunião com o parlamento dos príncipes e cidades alemãs Felipe passou o ano inteiro no sul da Alemanha O príncipe esforçava-se para se relacionar bem com os jovens nobres alemães Cujas maneiras achou um tanto rude Para Carlos, o item mais urgente da pauta era, depois da Dieta, uma reunião da família Rabsburgo Ele tinha a esperança de deixar toda a sua herança para Felipe Mas para fazê-lo, necessitava do apoio dos demais membros da família Esse apoio, como ele descobriu, era extremamente difícil de obter Os principais membros da família se reuniram na cidade E o debate se prolongou por seis meses Com o passar dos anos, Carlos tinha consolidado o controle das terras herdadas pelos Rabsburgos Principalmente a Áustria e a Boêmia Que estavam nas mãos de seu irmão Fernando Desde 1531, Fernando tinha passado a ser rei dos romanos Um título que lhe dera o direito de suceder a coroa imperial Com o forte apoio da maioria dos alemães Fernando desejava que a sucessão e a coroa imperial passassem para seu filho mais velho Maximiliano, rei da Boêmia e naquele momento estava na Espanha substituindo Felipe Já os príncipes alemães queriam um alemão com a coroa Do outro lado, Maximiliano exigia seu direito Sem o consenso, Carlos e Fernando brigaram violentamente Um acordo seria impossível Então Carlos decidiu impor uma decisão A coroa iria para Fernando Depois passaria para Felipe E dele passaria para Maximiliano A família aceitou a decisão Pelo menos pela frente de Carlos Pois pelas costas era só facada Em maio de 1551, Felipe se preparou para retornar para a Espanha Depois de três anos de calmaria, festas e mulherada A realidade da guerra bateu a porta do príncipe espanhol Os acordos feitos na dieta caíram por terra em 1552 Primeiro os turcos captularam Trípoli E estavam avançando pelo Mediterrâneo O eleitor Maurício da Saxônia se rebelou E fez um acordo com o rei francês Henrique II Que por sua vez reivindicou a posse da Itália Sem aliados e praticamente só Carlos V teve que fugir Com a ajuda de nobres castelhanos O imperador passou a sitiar a cidade de Metis Que estava sob domínio francês Mas no final ele teve que se retirar Estava se sentindo muito velho E pensou em abdicar Em 1553 A saúde de Carlos V estava muito abalada Felipe só se preocupava com isso E deixou as negociações no seu segundo casamento de lado Como de costume Ele tinha duas primas como pretenente Maria de Portugal E Mary Tudor Rainha da Inglaterra Anos antes O próprio Carlos V havia sido noivo de Mary Carlos enviou a proposta para Mary Tudor Que pediu um retrato do jovem príncipe Após ver o retrato Ela aceitou Felipe também aceitou o casamento com a prima Considerando-o apenas um ardil político Não ficou entusiasmado com a ideia Mas acatou totalmente o desejo de seu pai Felipe estava solteiro havia 8 anos Tinha 26 anos E Mary 37 Durante esse tempo solteiro O rapaz ganhou a fama de namorador Na sua longa viagem fez fama com as jovens Na época das negociações de casamento Felipe estava de casa com Isabel Osório Um caso bastante sério Que durou alguns anos Além disso Diz-se que Felipe se casou secretamente com ela Isabel Osório morreu em 1590 Muito rica Outra fama que Felipe teve Foi a de ser o latrel da Europa Ele tinha um piu-piu muito avantajado E várias de suas amantes Sentiam incômodo na hora do ato sexual E a sua terceira esposa Isabel de Valois Foi a que mais sentiu incômodo no ato sexual Inclusive embaixadores relatavam para sua mãe Mesmo assim Felipe tinha fama de pegador O segundo casamento do príncipe aconteceu em 25 de julho de 1555 Nos meses seguintes ao casamento A relação dos dois se deu bem Felipe não se envolvia nos assuntos políticos ingleses E se dedicava aos assuntos da Espanha Ele morou um ano na Inglaterra Até que a rainha aparentou estar grávida Mas era só uma gravidez psicológica No dia 29 de agosto de 1556 O príncipe partiu para Bruxelas Ele iria se reunir com o imperador Na reunião que se deu Carlos V abdicou E formalmente vestiu seu filho Como o novo soberano dos Países Baixos Após abdicar Carlos V passou o restante de sua vida Em um mosteiro na Espanha Pouco se envolvia nos assuntos políticos Ele faleceu em 21 de setembro de 1558 Tendo em sua mão o mesmo crucifixo Que sua esposa estava segurando quando morreu Na Espanha O ausente Felipe foi proclamado rei em 28 de março A abdicação da coroa imperial foi feita por Felipe Só em maio de 1558 Assim, seu tio Fernando Assumiu a coroa do Sacro Império Romano Germânico A partir da primavera de 1556 Felipe era soberano do império mais extenso do mundo Que unia a Espanha, a Inglaterra, a América Os Países Baixos e metade da Itália Ao assumir o legado ocidental de seu pai Felipe estava também mergulhado em uma possível guerra com a França A guerra era a última coisa que ele queria E então seu lado diplomático apareceu Ele fez um surpreendente acordo de paz com Henrique II Mas em janeiro de 1557 acabou a paz O Papa Paulo IV instigou os conflitos entre França e Espanha E a guerra começou Felipe ficou muito tempo sem ver sua esposa Que se queixava muito de sua ausência Ele dizia que a guerra o prendia no exterior Mas além disso ele tinha dois casos amorosos Quando o aperto bateu e o dinheiro começou a faltar Ele retornou para a Inglaterra em busca de apoio Mary persuadiu o parlamento e a guerra foi declarada pelos ingleses Apesar de Carlos ter treinado o filho Felipe nunca havia estado pessoalmente em guerra Seria a sua primeira vez Carlos V gostava de estar junto às tropas Guiando e combatendo Felipe preferia o estilo de seu avô Fernando de Aragão Que comandava exércitos Mas não envolvia sua própria pessoa Pelo menos essa era a opinião de Felipe em 1555 E ele até que se saiu bem Conquistou algumas vitórias Porém, em 1556 Estava completamente sem dinheiro para pagar suas dívidas Parte da tropa se rebelou por falta de pagamento Em 1558 veio o contra-ataque Os franceses, liderados pelo duque de Guise Conseguiram uma importante vitória Recuperando o porto de Calais Último reduto inglês no território francês Sua perda enfureceu os ingleses E entristeceu mortalmente sua rainha As conversações de pais tornaram-se inevitáveis E, em outubro, um acordo foi assinado O mês de novembro foi duro com Felipe No dia 1º, ele recebeu a notícia que seu pai havia morrido E no dia 17, foi a vez de tomar conhecimento da morte de sua esposa Sua tia, Maria da Hungria, também morreu naquele mês Felipe realizou cerimônias fúnebres para os três A mais suntuosa foi a de seu pai Com a morte de sua esposa, Felipe perdeu um grande apoio contra a França Além disso, ele se viu ameaçado pelas pretensões ao trono inglês por Mary Stuart Que era esposa do Delfim da França, Francisco Logo, o rei começou a demonstrar interesse em se casar com a irmã de Mary Elizabeth I, que assumira o trono inglês A paz final entre a França e a Espanha foi assinada em 3 de abril de 1559 Foi um dos tratados mais decisivos da história ocidental A paz havia voltado à Europa A inimizade entre os Valois na França e os Habsburgo foi sepultada A amizade entre a França e a Espanha foi selada quando Felipe aceitou casar-se com Isabel de Valois Filha mais velha de Henrique II e Catarina de Médici Em 22 de junho de 1559, o casamento por procuração foi realizado em Notre-Dame E as comemorações do casamento foram interrompidas pela morte acidental do rei Henrique II Felipe ficou chocado com a morte inesperada do sogro Mas tinha esperança de que a paz não fosse rompida pelos novos governantes Felipe retornou para a Espanha naquele mesmo ano Encontrou seu país em convulsão Faltava comida e células protestantes foram encontradas pela Inquisição Sem perder tempo e sem piedade Julgamentos foram feitos e autos de fé levantados Dezenas morreram nas fogueiras Tudo o que ele menos queria era o luteranismo na Espanha Os seis anos após o regresso de Felipe à Península foram dominados pelo temor aos turcos Foram também os últimos grandes anos da supremacia turca no Mediterrâneo Felipe se preocupava mais com os aliados do norte da África do que com os turcos em si Em junho de 1559, de Bruxelas, Felipe deu sua aprovação para uma força expedicionária hispano-italiana destinada a capturar Trípoli E foi um desastre A Espanha nunca tinha sofrido um revés militar dessas dimensões em toda a sua história O reino nunca esteve tão frágil A única boa notícia era a paz com a França Através do casamento do rei com Isabel de Valois O casamento do rei espanhol foi formalizado na manhã do dia 31 de janeiro de 1560 A noiva tinha quase 14 anos de idade Com pele morena dos italianos, olhos vivos e cabelos negros, compridos e esvoaçantes Na opinião dos contemporâneos, ela era atraente, mas não extremamente bonita Felipe era quase 20 anos mais velho que ela e duas vezes viúvo Mas ele ficou encantado com Isabel Apesar do casamento, Felipe continuava a desviar suas energias sexuais por outros lugares Mas, aparentemente, ele foi se acostumando à ideia de fidelidade E em 1564, embaixadores relatavam que ele se dedicava apenas à sua esposa Entre as preocupações mais urgentes de Felipe estava a questão de seu filho Dom Carlos estava com 14 anos E o estranho caráter do príncipe já era assunto para comentários em todas as cortes europeias Os embaixadores venezianos relataram histórias de arrepiar sobre sua crueldade Principalmente com criados e animais No começo de 1561, o príncipe sofreu um grave acidente Enquanto tentava brechar uma criada Ele caiu de uma escada e bateu com a cabeça Em 5 de maio, Dom Carlos entrou em coma Sua morte parecia iminente O rei ficou desesperado O rapaz conseguiu se recuperar Mas ficou com sequelas muito graves que agravaram seus problemas comportamentais Felipe não tinha nem tempo para se preocupar com o filho Em 1562, as guerras religiosas eclodiram na França E o rei temia que respingassem seus territórios Era uma época de insatisfação com o rei internamente e principalmente externamente Pois ele estava com problemas nos Países Baixos, na França, no concílio de Trento e com os turcos Nos Países Baixos, as questões religiosas estavam deixando membros da nobreza insatisfeitos Na França, Felipe marcou uma reunião com a sogra E olha que a sogra de Felipe não era uma mulher qualquer Era Catarina de Médici A morte do marido de Catarina Tinha produzido uma instabilidade extrema no vizinho mais poderoso da Espanha E também seu inimigo tradicional Os calvinistas, conhecidos na França como Huguenots, aumentavam em número a cada dia Sua força vinha em grande medida do apoio dado por membros da aristocracia Principalmente da família Bourbon Depois da morte de Henrique, as facções nobres começaram a lutar entre si pelo controle da monarquia O jovem rei, Francisco II, reinou por pouco mais de um ano Morrendo em 1560 Seu irmão e sucessor, Carlos IX, tinha apenas 10 anos de idade quando subiu ao trono Como rainha mãe, Catarina de Médici era quem realmente controlava o governo Diante desse cenário, o rei queria conversar com a França e estabelecer políticas severas contra os líderes Huguenots Felipe não foi para a reunião marcada com a sogra Não queria encará-la Então ele enviou sua esposa e filha de Catarina Para conversar diplomaticamente com a mãe Ao que se parece, Isabel foi bem firme quanto aos interesses da Espanha Disse que sua mãe se voltou contra ela e falou Você se tornou uma verdadeira espanhola Felipe tinha interesse que a França aceitasse o concílio de Trento E fosse cautelosa com os Huguenots, evitando uma guerra A França por sua vez era contra a interferência do Papa e do concílio Queria impor suas reformas religiosas paulatinamente Em 1564 em Madrid, Felipe aceitou os éditos do concílio como lei na Espanha Ele foi o primeiro soberano europeu a fazer tal coisa Por outro lado, quase que simultaneamente ele rompeu com o Papa Trazendo de volta seus embaixadores A política religiosa de Felipe tinha uma visão de futuro E não era de forma alguma fruto de uma mera imposição do catolicismo tradicional O rei deu apoio absoluto e entusiástico às novidades introduzidas pelo concílio de Trento Ele aceitou as mudanças e contribuiu pessoalmente para as mudanças textuais na missa espanhola Ao contrário do que se conta, Felipe não era um expansionista Ele buscava deixar a Espanha neutra no cenário internacional Buscava evitar guerras, já que os cofres castelhanos não aguentavam mais Porém, no ano de 1566, uma série de conflitos fez com que ele modernizasse a capacidade bélica do reino Felipe governava um conjunto de estados que tanto à época quanto mais tarde era conhecido como Império Mas que na realidade era mais semelhante a uma confederação Os parceiros mais importantes da confederação eram em princípio independentes uns dos outros Mas partilhavam periodicamente com algumas quantias de dinheiro Em um gesto de lealdade Além disso, os vários estados não tinham quaisquer obrigações uns para com os outros Com o passar dos anos, a presença de funcionários castelhanos E os pedidos de recursos por parte do imperador tinham feito avanços sobre essa autonomia teórica Felipe ainda não tivera guerra em seu país Teve conflitos na Itália e em Flandres Surpreendentemente para uma potência mundial, a Espanha não tinha exército ou marinha permanente Quando os espanhóis tornavam-se soldados, o faziam para servir no estrangeiro Como contingentes minoritários em outros exércitos O reino espanhol também não tinha uma marinha regular As frotas eram formadas quando a ocasião assim o exigia Com contribuições dos vários reinos Para as necessidades no Mediterrâneo, o governo usava os serviços contratados da frota do príncipe Andréa Dória Desde 1560, o rei tentava transformar o reino espanhol na potência militar que precisava ser Sua preocupação principal era o Mediterrâneo Felipe conseguiu aumentar a frota em até 4 vezes maior do que a de seu pai E a prata que vinha da América bancava esses custos Já que Castela estava quebrada Mesmo assim, o reino espanhol era muito dependente das outras partes da confederação Importando armamentos e soldados A América era protegida com unhas e dentes por Felipe A França, através de seus coçalhos, tentou invadir a Flórida O ataque foi repelido com brutalidade No Peru, os incas ainda se rebelavam E isso exigia uma forte reação por parte da Espanha As rebeliões dos colonos espanhóis brancos também continuavam a criar dificuldades Essa brutalidade e força demonstrada na América não seria bem aceita na Europa Os Países Baixos estavam reclamando e pedindo por tolerância Temiam que Felipe implementasse uma inquisição por lá Felipe poderia ter adotado a medida que seu pai colocou em prática na Alemanha Uma espécie de tolerância Mas temia que os nobres se aproveitassem para se revoltar contra a coroa Ele via essa insatisfação mais como uma rebelião E a partir de 1566, se preparava para intervir militarmente Quando chegou a primavera de 1567, a única certeza era de que um exército estaria indo A campanha enviada pelo rei foi cruel e espalhou o terror entre todos Tanto os calvinistas como os católicos foram apanhados na rede No final de 1567, os Países Baixos estavam dominados Líderes calvinistas e nobres católicos dissidentes foram presos ou fugiram para o estrangeiro Enquanto isso em Castela, a saúde de Dom Carlos nunca mais foi a mesma Na primavera de 1564, ele não estava bem O príncipe tinha uma natureza violenta Sua linguagem era vulgar e o rapaz comia muito Mas caso Felipe morresse, era ele quem assumiria o império Assim, a ideia de um casamento para o príncipe foi discutida Não faltavam possibilidades para a mão do herdeiro espanhol Mary Stuart, a rainha dos escoceses, parecia em 1563 ser uma forte candidata Porém, em 1564, foi praticamente decidido que ele se casaria com Ana de Áustria Filha do imperador Maximiliano A relação entre pai e filha entraram em choque em 1567 Dom Carlos queria participar da campanha militar nos Países Baixos Porém, Felipe II não o deixou Inconformado, Carlos ameaçou matar o duque de Alba, comandante militar da campanha E tomar seu lugar Mais uma vez Felipe cancelou a viagem do filho e Dom Carlos ficou furioso Dessa vez, ele ameaçou matar o pai A tensão na corte era profunda Das ameaças, Dom Carlos foi para a ação Escreveu cartas aos nobres Pediu apoio dos nobres Planejou fugir da corte e embarcar em um navio para a Itália Antes que isso acontecesse, Felipe foi informado do ocorrido Ele estava em São Lourenço, era dia de Natal, em 1567 Felipe consultou-se com seus conselheiros e voltou a Madrid em 17 de Janeiro Já decidido Pouco antes da meia-noite do dia 18 de Janeiro O rei chamou quatro membros ativos do Conselho de Estado E foi com eles e quatro assistentes ao quarto do príncipe O rei usava armadura e capacete Entraram em silêncio e capturaram todas as armas e documentos no quarto O príncipe se mexeu e perguntou ainda com sono Quem está aí? A resposta não demorou O Conselho do Estado Dom Carlos ergueu-se e viu o pai em armadura Vossa majestade veio me matar? Ele perguntou Felipe tranquilizou-o Os assistentes retiraram os objetos pesados e pregaram as janelas Em uma breve troca de palavras com o príncipe Felipe disse que não trataria mais como pai E sim como rei Os conselheiros e o rei deixaram o local O príncipe permaneceu trancado em uma torre do palácio de Alcazar Vigiado por uma guarda permanente de dois soldados em turnos de seis horas O rei acabou se privando de seu herdeiro A prisão de Carlos não seria provisória Seria permanente Em reclusão O comportamento de Dom Carlos piorou Ele tentou se matar fazendo greve de fome Depois engoliu um de seus anéis Na crença de que os brigantes eram venenosos Enquanto isso O rei tentou justificar sua severidade Estabelecendo a investigação pública sobre a conduta do príncipe Dom Carlos acabou morrendo na prisão Com 23 anos de idade Mais tarde Antônio Pérez afirmou que o rei chorou durante três dias por seu filho Se ele realmente chorou Provavelmente não foi de pura tristeza Porque Felipe nunca se sentiu muito próximo do filho Toda a história no entanto Foi uma tragédia A perda foi logo substituída por outra Em 3 de outubro de 1568 Isabel de Valois morreu Com apenas 22 anos de idade Felipe agora estava sem esposa E sem herdeiro Diante das pressões internacionais pelo ataque aos Países Baixos Felipe procurava apoio da Inglaterra Porém, essa aliança era impossível Enquanto os corsários ingleses continuassem a atacar as embarcações espanholas Em 1569 Felipe tomou as providências necessárias para o casamento com sua sobrinha Ana de Áustria Que a princípio estava prometida para Dom Carlos Ela era 22 anos mais jovem que o rei Ana nasceu na Espanha em 1549 Quando seu pai, Max Miliano, governou o reino durante a ausência de Felipe Em 14 de novembro, foi realizado o casamento formal Felipe ficou encantado com sua nova esposa E se apaixonou profundamente por ela Ana engravidou na primavera Em 4 de dezembro de 1571 Seu primeiro filho, Fernando, nasceu O trono espanhol tinha, por fim, um herdeiro homem Em 1569 Felipe nomeou Francisco de Toledo para ser vice-rei do Peru Durante os 12 anos que passou no Peru Toledo implementou uma série de reformas que pacificaram o território E lançaram as bases para a administração colonial espanhola Em 1572, ele conseguiu capturar e executar o último imperador inca Tupac Amaru Foi a abertura de uma nova fase de consolidação e exploração na América Em maio de 1571 Felipe aceitou participar da Santa Aliança Anti-Otomana Junto a Veneza e o Papado A aliança concretizou-se na forma de uma força naval conjunta Que seria enviada ao Mediterrâneo do leste para render o Chipre e repelir a marinha turca O comandante da frota seria Dom Juan da Áustria Filho ilegítimo de Carlos V Que ele teve em 1547 A frota saiu de Messina em 16 de setembro E dirigiu-se para Corfu Ali foram informados de que os turcos já estavam no Golfo de Lepanto As duas formações se encontraram em 7 de outubro É provável que os turcos tivessem cerca de 230 navios E bem mais de 50 mil homens Os cristãos tinham cerca de 200 navios e cerca de 40 mil homens No final do dia, a frota de Dom Juan tinha obtido uma vitória decisiva Os turcos perderam pelo menos 30 mil homens E uns 3 mil foram feitos prisioneiros As perdas cristãs foram pequenas em comparação Cerca de 8 mil mortos A alegria do rei em saber da vitória foi extraordinária Felipe desconfiava do caráter do meio irmão Mas depois dessa vitória, lhe deu várias homenagens e honrarias Porém, não dava nem tempo de comemorar Um grupo de calvinistas holandeses, liderados por Luís de Nassau Tomou o porto norte do país Eles estavam ganhando forte apoio do rei francês, Carlos IX Que estava sendo influenciado pelo almirante guenote Gaspar de Coligny Por volta dessa época, o casamento entre Margarida de Valois e o protestante Henrique de Navarra Já estava marcado Quando a guerra entre França e Espanha parecia iminente, eis que aparece Catarina de Médici Que através de um plano mirabolante, manda assassinar o almirante Gaspar de Coligny Sua morte foi considerada o sinal para o massacre de São Bartolomeu Onde cerca de 3 mil guenotes foram mortos em Paris E outros 25 mil em várias regiões do país Felipe estava aliviado A eliminação dos líderes protestantes poderia significar a paz em Flandres Depois de pacificar a situação em Flandres Felipe viu a terceira falência do seu reinado Estava devendo até as calças Para aliviar a tensão, o problema da sucessão na Espanha parecia resolvido Nas primeiras horas de 14 de abril, a rainha Ana deu à luz outro filho Que ganhou o nome de Felipe A boa sorte fez com que ele sobrevivesse E viesse a ocupar o trono futuramente como Felipe III O rei ficou extremamente contente Mas estava também trabalhando muito A resolução quase que total do conflito em Flandres Permitiu a Felipe dar mais atenção ao problema urgente da sucessão portuguesa Felipe era tão português quanto castelhano Além dos laços de sua própria família Havia ainda os de sua irmã Juana Mãe do infeliz rei português Sebastião Quando este último ocupou o trono português em 1557 Então com apenas 3 anos de idade Felipe começou a interessar-se pela carreira de seu imprevisível sobrinho Quando mais velho, Sebastião não tinha nenhum interesse em mulheres Ou em produzir herdeiros Só se interessava por guerras O jovem Dom Sebastião queria organizar uma expedição ao norte da África Para combater os infiéis Felipe tentou persuadi-lo Mas sem sucesso Em 4 de agosto de 1578 O exército de Portugal Compreendendo a nata de sua nobreza Com o jovem rei de apenas 25 anos à frente Foi arrasado na batalha de Alcácer-Quibir Mais de 10 mil homens foram feitos prisioneiros A notícia chegou em Madri no dia 12 de agosto Felipe recebeu a mensagem no dia 13 É bem verdade que Felipe ficou bem triste Mas a morte de Sebastião também abriu a questão gigantesca da sucessão portuguesa Aquele ano não foi nada fácil para ele Perdeu dois sobrinhos Um filho e um irmão em um período de 3 meses O rei evitou o luto entregando-se à questão de Portugal Enviou um conselheiro confiável para ficar a par da situação na corte portuguesa O herdeiro homem mais próximo era o tio-avô do rei O cardeal Henrique Com 67 anos Ele foi proclamado rei português no fim de agosto E estava meio morto de medo de ser nomeado rei O próximo com direito ao trono depois do cardeal Era Felipe Por parte de sua mãe Mas havia candidatos portugueses ao trono Como o sobrinho do cardeal Antônio Prior de Crato E uma sobrinha que estava casada com o duque de Bragança Mas Felipe estava decidido a fazer valer seus direitos Para evitar o derramamento de sangue e os gastos com a guerra Ele procurou fazer uma campanha para ser aceito pelos portugueses Mas caso não fosse aceito Já preparava sua força militar O cardeal Henrique se arrastava, quase morrendo Felipe ganhou apoio da maior parte dos nobres e do clero Além de fazer uma campanha mostrando suas qualificações para o povo Mas Antônio de Crato queria o trono E buscava apoio francês O cardeal Henrique morreu Finalmente no dia 31 de janeiro O trono português ficou desocupado até junho Felipe foi mobilizando suas tropas Até conseguir 47 mil homens Estava parecendo que uma invasão seria inevitável Felipe encontrou pouca resistência pela frente Em agosto ele já estava em Lisboa Em 12 de setembro ele foi proclamado rei na capital portuguesa Durante aquelas semanas de campanha Uma epidemia de gripe se alastrou por toda a península Chegando até Madri Felipe, que estava em Badajoz com a família Pegou a gripe, mas se recuperou Já a rainha não foi tão feliz Já estava com vários meses de gravidez Quando a epidemia a colheu Ao amanhecer do dia 26 Com a idade de 31 anos Ela morreu na epidemia O rei ficou muito triste Pois a amara muito A perda marcou-o permanentemente Nunca se casou outra vez E não foi por falta de tentativa Após a morte do príncipe Diego Em 1582 Felipe tentou buscar uma nova esposa Para garantir o herdeiro Já que o único filho do sexo masculino restante Era Felipe Que nasceu em 1578 Várias candidatas foram abordadas Mas sem sucesso Assim, o rei se manteve viúvo Os acontecimentos em Portugal Tiveram que esperar o fim De um breve período de luto na corte Até que em 1581 A corte se reuniu Confirmar a união de toda a península Sob uma coroa As cortes juraram fidelidade ao rei E reconheceram o príncipe Diego Como seu sucessor Na época ele ainda estava vivo No acordo Felipe confirmou todos os privilégios E a independência de Portugal Era o início da união ibérica Em 1580 Felipe estava no auge de seu poder Era o primeiro monarca na história A governar uma península unida Ele podia agora verdadeiramente Intitular-se rei da Espanha Já que na idade média O termo Espanha Ou as Espanhas Tinha sido usado informalmente Para expressar o conjunto de estados Na península inteira Incluindo a Cataluña E Portugal Antes de 1580 Felipe tinha frequentemente Se autodenominado Rei da Espanha em documentos Mas só como uma forma De abreviar seus títulos Com a união ibérica No entanto Esse conceito informal Passou a ser uma realidade política Publicar um decreto em Lisboa Para esses domínios da Espanha Era algo que nenhum governante Da Espanha jamais tinha feito Para alguns Mesmo em Portugal Havia esperança De que a união Traria estabilidade E prosperidade Depois de muito tempo A paz se fez presente Felipe fez um acordo Com os turcos No norte Os países baixos Estavam calmos Ele havia conquistado As Filipinas E na América do Sul A cidade de Buenos Aires Tinha sido fundada Com a absorção De Portugal A autoridade de Felipe A atingia também A Índia A Indonésia China E a parte do Brasil Que cabia a Portugal O império Até o momento Era o maior da história Em Lisboa Ele decidiu mudar Seu foco do Mediterrâneo Para o Atlântico Então Um programa de construção naval Foi dirigido de Lisboa E em 1587 Felipe já mantinha Mais de 100 navios No Atlântico O rei passou a residir em Lisboa E ficou por lá Quase 3 anos seguidos Tentava intervir o mínimo possível Com a política portuguesa E deixava os negócios Nas mãos de Cristóbal de Moura O que provavelmente Seria menos ofensivo Aos portugueses No entanto O papel de Felipe em Lisboa Estava longe De ser passivo O período de paz Foi encerrado Quando o rei mostrou Interesse em desafiar a Inglaterra Bem Não era apenas Pelo interesse do rei Felipe tinha como aliado O Papa E o Papa Tinha como aliado Os irmãos Guizes Da França Os três tinham o plano De destronar Elizabeth I E colocar no lugar Da rainha inglesa Mary Stuart A sobrinha dos irmãos Guizes A princípio Felipe recusou A proposta Dos dois aliados Felipe recorrentemente É vendido como Cavaleiro andante Do catolicismo Pronto para impor Seu imperialismo católico A outros países Porém Suas medidas políticas Sempre visavam A diplomacia Para ele A Inglaterra Era um problema Mais político Do que religioso E não deu outra Em 1585 A região dos Países Baixos Entrou em ebulição Eles esperavam Receber o auxílio Da França Mas acabaram Recebendo ajuda Da Inglaterra Em dezembro Daquele ano O Conde de Leicester Chegou com a força Inglesa de 8 mil homens Não era uma guerra Declarada Mas Na prática A Inglaterra E a Espanha Estavam agora Em um estado De beligerância Soma-se a isso Os ataques Dos corsários Ingleses Aos navios espanhóis Que deixavam Felipe pensativo No que ele iria fazer Depois de pensar muito Ele decidiu usar Sua arma secreta A tão famosa Grande Armada A Grande Armada Começou a ser feita Em 1586 Os objetivos iniciais Eram a construção De 500 navios E 46 galeras Que seriam comandadas Por 94 mil homens A preparação da armada Foi feita Todo em segredo Ou pelo menos Era o objetivo Mas a dimensão Do projeto Não passava despercebido No final de 1587 A Grande Armada Estava pronta E em 1588 Os preparativos Estavam sendo feitos Para o ataque Os números Eram menores Do que o previsto Havia 130 embarcações Carregando mais De 18 mil homens O que ainda Era muito impressionante A Grande Armada Partiu do Rio Tejo Em 30 de maio No dia 22 de julho A frota partiu De La Corunha Uma semana mais tarde Com os ventos A seu favor A enorme concentração De navios e homens Se aproximou Da costa britânica Ao sul da Cornualha Era uma visão Atemorizante Para aqueles Que a observavam Dos penhascos encarpados Os ingleses Não perderam tempo E contra-atacaram Buscavam não deixar Os espanhóis Chegarem perto De seu território Até que em 6 de agosto A frota espanhola Foi afastada Até as águas Na costa de Calé No dia 7 de agosto Um grande combate De 9 horas De duração Aconteceu Os espanhóis Conseguiram manter 112 embarcações Mas perderam Muita gente O que dificultaria Nos novos combates Sem alternativas Eles resolveram Retornar para a Espanha Pegaram a rota Que passaria Pela costa da Irlanda E de lá Desceria para a Espanha Desse ponto em diante Os grandes desastres Começaram A maior parte Dos navios Pereceu nas tempestades Do Atlântico Ou na costa da Irlanda Onde os nativos Deram conta Dos sobreviventes Quando foram Dar a notícia Do desastre ao rei Todos esperavam Pelo pior Mas surpreendentemente Felipe ficou contido Não se estressou Apenas agradeceu Pela vida Dos sobreviventes E mandou Que a igreja Cuidasse deles O desespero Tomou conta De Felipe Nos dias seguintes Ele parecia estar sempre só Cabisbaixo E muito triste Possivelmente 60 dos 130 navios Conseguiram retornar Para a Espanha E cerca de 15 mil homens Morreram nessa tragédia A derrota Da grande armada Ameaçava iniciar Um rápido declínio Na navegação espanhola Em 2 de agosto De 1589 O rei Henrique III Da França Foi assassinado Isso significava Que o trono francês Passaria para Henrique de Navarra Um protestante Os anos que se seguiram Foram de crise econômica No império Rebeliões Aparentavam acontecer Mas eram reprimidas antes Os ânimos Se inflamaram Quando as cortes Aprovaram Um aumento Excepcional De imposto Dessa vez O imposto Se dava Pelo consumo básico Como o vinho O azeite E o vinagre Esses anos de crise Tiveram impacto direto Sobre o padrão De vida espanhol Era melhor Tentar a vida Nas colônias da América Do que ficar na Espanha O ano da derrota Da grande armada Marcou o começo De um período De anos magros Em Portugal A insatisfação Com o regime castelhano Vinha à tona Continuamente Na década De 1590 Houve vários choques Com os soldados Castelhanos Que lá viviam A ameaçada Sucessão De Henrique de Navarra Coroa Francesa Dominou a política Externa espanhola Na última década Do reinado O papado Tentou lidar Cuidadosamente Com as questões Francesas E Felipe Tentou evitar Uma intervenção Só entrou no conflito Quando Henrique de Navarra Cercou Paris Felipe tinha recebido O aval De seus advogados De que sua filha Mais velha Neta de Henrique II E Catarina de Médici Poderia assumir O trono francês Felipe se viu sugado Por mais um conflito Duradouro e caro Que como vários outros Acabou em Frutífero No final Henrique de Navarra Se converteu ao catolicismo E assumiu o trono francês Como Henrique IV Inaugurando a dinastia Bourbon na França A partir de 1593 Felipe teve sua condição De saúde agravada Pela gota O rei mal podia escrever E não podia administrar As tarefas do governo No entanto O príncipe ainda Era muito novo O rei pensava Em passar as funções Para seu sobrinho português Alberto de Lisboa Que contava com 34 anos O que acabou sendo feito Em setembro daquele ano Em Madrid O reinado estava chegando ao fim Gravemente enfermo Em 7 de março de 1594 Felipe assinou seu testamento Diante de testemunhas O infante Felipe Estava em seu 18º ano Quando assumiu As responsabilidades de governo O rei não tinha feito Qualquer tentativa anterior Para que ele participasse Do governo Uma atitude que contrastava Com a confiança Que ele tinha depositado Na infanta Isabel Quando ela era bem mais jovem Tudo indica que o príncipe Tinha decepcionado o pai Segundo seus tutores Ele não era muito bem de intelecto Tinha uma saúde frágil E se esforçava Para não parecer preguiçoso Além de tudo isso Tinha sérias dificuldades Em falar outros idiomas Principalmente o francês Os ministros da corte Tinham pouca confiança no príncipe Mesmo quando já estava claro Que ele iria suceder seu pai A partir de 1596 O rei só se movimentava Em sua cadeira de rodas Ele ainda veria a Espanha Ser humilhada pela Inglaterra Outras três vezes Uma em seu próprio território E outras duas Quando o rei ordenou Uma revanche Parece que não tinha jeito Felipe II Foi um grande freguês De Elizabeth I Os últimos anos Da década de 1590 Foram difíceis Além dessas humilhações As colheitas Não eram suficientes Os altos impostos Geravam revoltas Milão queria a separação da Espanha Assim como Flandres E Portugal se mantinha inquieto Ainda na espera Do retorno de Dom Sebastião O reinado estava chegando ao fim Envolto em desastres e derrotas Durante 1598 A gota arrebentou em quatro feridas No dedo médio da mão direita do rei E em três no indicador Havia feridas semelhantes No dedo mínimo do pé Depois Uma ferida estourou no pescoço do rei O que dificultava a alimentação dele Sua barriga e coxa inchavam A agonia do rei era tão grande Que os médicos não ousavam movimentá-lo Ele tinha que ficar deitado de barriga para cima Nos 55 últimos dias de sua vida Ele já não podia sair dessa posição Os acompanhantes não podiam mudar os lençóis Ou as roupas do rei Quando os médicos abriam as feridas Para controlar o pus O cheiro que se despendia era horrível O rei tinha que evacuar na cama Sujando os lençóis que não podiam ser trocados Em consequência disso O quarto do doente Tinha um cheiro insuportável Além disso Ele sofria de uma sede insaciável Causada pela hidropesia e pela febre Como vocês podem estar imaginando A dor era incessante e insuportável Depois de todo esse sofrimento Felipe II morreu em 13 de setembro de 1598 Ele foi sepultado no dia seguinte Meticuloso até o fim O rei, em suas últimas semanas Planejou seu funeral Até mesmo os detalhes de seu próprio caixão Ele escolheu ser sepultado ao lado de sua última esposa Sob Felipe II A Espanha atingiu o pico de seu poder No entanto Apesar das grandes e crescentes quantidades de ouro e prata Que fluiam para seus cofres das minas americanas Das riquezas do comércio português E do apoio dos Habsburgos Ele nunca conseguiu suprimir o protestantismo Ou derrotar a rebelião holandesa Ao final do seu reinado A Espanha estava sendo ultrapassada comercialmente Pela Inglaterra e pela Holanda E via a França em plena ascensão Olá Eu sou o professor Danilo Obrigado por assistir esse vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Deixe o like e compartilhe esse vídeo Se você estiver pensando em ajudar o canal Você pode ajudar de três formas Tornando-se um membro Clicando no botão Seja um membro Aqui embaixo desse vídeo Apoiando na nossa campanha No Apoia-se Clicando no link do comentário fixado Ou comprando as nossas camisetas Na Noctur Store Também no link fixado desse vídeo No mais É isso Até mais Tornando no botão Legenda por Sônia Ruberti